Amém Deus seja louvado pela vida da Jerusa Terceira que estamos aqui, Deus abençoe a sua vida Já esteve conosco ali no projeto do Culto na Roça Pra quem não conhece o Culto na Roça Depois procura nas redes sociais pra vocês entenderem o que é esse projeto A minha mãe e as minhas da nossa equipe vieram E eu vou entrar na mensagem pra gente ganhar tempo Mas depois os irmãos visitam lá o Culto na Roça Pra entender o que é o projeto Meus irmãos, eu já preguei muito sobre o tanque de Betessa E eu entendo que todos os lugares que eu vou pra ministrar Há um povo separado por Deus Eu entendo que eu não vim aqui por acaso Eu entendo que você não está aqui por acaso Mas que o Senhor te trouxe hoje aqui E Ele sabe muito bem o que é que você tem passado E por isso Ele permitiu você chegar neste lugar E através desta palavra Ele quer falar com você Ele quer se revelar a você Nós servimos ao Senhor e eu não sei há quanto tempo você serve ao Senhor Eu não sei se você é novo convertido Ou se você já tem muito tempo que está na casa do Senhor Mas uma coisa eu tenho aprendido Que todos os dias o Espírito Santo de Deus Ele traz sobre nós um crescimento espiritual Todos os dias nós temos algo pra aprender com Deus E eu olho pra esse texto e eu vejo um homem A qual a Bíblia não revela o nome dele Mas que a história dele impactou e tem impactado as nossas vidas Eu olho pra um homem e quando eu vejo a história desse homem Sabe o que eu vejo? Um crente descrente E eu fico pensando o quanto que as nossas igrejas Está cheia de gente que há 38 anos É crente Mas nunca teve um encontro real com Cristo Eu sirvo ao Senhor Pra conhecer Ele verdadeiramente Pra ter um encontro com Deus Eu vejo que esse homem chegou a um estado Que a necessidade e a fé Levou ele a uma esperança de viver um milagre na história dele Porque ele era um homem que não podia andar Ele era um aleijado Aí ele escuta falar que num lugar Um lugar onde tem um tanque Um anjo desce sobre aquele tanque Agita as águas E o primeiro que entra dentro do tanque Recebe um milagre Pra aquele homem é uma esperança Uma oportunidade Eu não sei como a Bíblia não fala Mas ele chegou até naquele tanque E lá ele ficou Estacionou naquele lugar E eu fico vendo uma pessoa Que há mais de 30 anos Está parada em um local E não aparece um parente Um amigo Pra ajudar ele Aquilo que ele acredita Há momentos que Há missões que são dadas a nós Há esperanças nossas Que o que a gente mais quer É alguém que esteja do nosso lado Que acredita naquilo que a gente acredita E muitas das vezes São as pessoas mais próximas Que não dá crédito Ao nosso sonho Que não dá crédito Ao nosso desejo Eu vejo essa história E me dá uma tristeza Eu penso Gente Mas esse homem não tinha um irmão? Não tinha um primo? Não tinha um pai? Não tinha uma mãe? Não tinha alguém? Ele foi abandonado naquele lugar? E quantas pessoas Já não foram abandonadas Pelas ruas? Pelas calçadas? Quantas pessoas Quantas pessoas Nossas? Quantas pessoas Parentes nossos Que a gente olha e fala Meu Deus Que pessoa atribulada Eu já chamei pra ir pra igreja E não quis Eu já tentei ganhar E não deu certo Quantas pessoas Nós abrimos mão De orar De interceder De pagar preço Estão jogadas Estão desamparadas Eu tô olhando um homem Que tava largado Desamparado Mas que chegou Conseguiu chegar Num lugar de misericórdia Ele conseguiu chegar Num lugar de misericórdia Só que ali Ele ficou muito tempo Porque imagina Um lugar Com a notícia dessa Você já viu Que tem igrejas Que Fala Quarta da libertação Quarta da vitória E a revelação Do começo ao fim Você já viu Que essas igrejas Costumam estar lotada Quando só tem revelação Imagina aquele lugar Onde que se Oferecia milagre Tava lotado Era cego Era surdo Era mudo Lotado De cheia Cheio de pessoas Que estavam enfermas E o aleijado Até que ele conseguisse Se arrastar Aquele tanque Ele permanecia Naquele lugar Estacionado Até que um dia A história relata Que Jesus decide Passar por aquele local Aleluia E quando Jesus Chega naquele local Certo que havia Muitos doentes Só que Jesus Chegou em alguém Que a sociedade Havia desistido Que a família Havia desistido Que os amigos Havia abandonado Tinha muitas pessoas Enfermas Naquele lugar Mas só que Jesus Chegou em alguém Que já havia sido Esquecido Há um Deus Que não se esquece De nós Que não desiste De nós Que não nos Desampara Que não nos Abandona E ele sabe Que quando Ninguém mais Estende a mão A rabai decanta Ele chega Para estender A mão dele Ele sabe Que quando O rabai decanta As portas As portas Se fecha Ele é capaz De se levantar Do trono Para fazer algo A gente até Olha para o lado E pensa É o fim Não tem mais jeito É nesse momento Que ele se apresenta É nesse momento Que ele se revela Quantos momentos Da sua vida Você viu Deus Se revelar No seu momento Limite Quantos momentos Na sua vida Você viu A grandeza De Deus No momento Que você pensou Que seria O fim Muitas das vezes Quando está chegando No limite Eu falo Deus está chegando Porque daqui Não tem mais como Eu ir Quando vejo Que está chegando No limite Eu falo Uma hora Deus vai se revelar Porque dele Não vai me deixar Morrer Essa prova Essa é a nossa certeza Que nós servimos Ao Senhor Você precisa Ter essa certeza Que aconteça O que acontecer Ele jamais Vai te abandonar Que venha O que vier A um Deus Elebaide Canta Que você entrou Dentro do lugar De misericórdia E disse Senhor Elebaide Canta Mesmo na minha fraqueza Mesmo Senhor Nas minhas poucas forças Eu não estou no mundo Eu não estou perdido Eu estou no lugar De misericórdia E é porque você está No lugar de misericórdia Elebaide Canta Que mesmo na sua pouca fé Ele vem para te socorrer Glória a Deus Obrigada Jesus Por aquele homem Está no lugar de misericórdia A misericórdia do Senhor Alcança ele Quando Jesus chega E olha para aquele homem Ele está dizendo Ei Você quer ficar são? Só que um homem Que está em um lugar Há 38 anos Que não anda As feridas dele Já não é só Mais física As circunstâncias Começou a matar ele De dentro Para fora O abandono A rejeição Começou a ferir Massacrar aquele homem Sabe por que eu falei Que tem gente crente Mas que está descrente É porque está no lugar De misericórdia É porque está no lugar de misericórdia Só que já não tem mais fé Só que já não consegue mais ver Só que já não consegue mais acreditar Por que isso é? Jesus está dizendo Você quer ficar são? E ele está dizendo Senhor Não tem ninguém aqui Para me levar para o tanque Quando chega o momento Vem alguém E passa na minha frente Mergulha Jesus está perguntando Se ele quer ver a história dele Mudada Transformada Ao invés dele correr E responder Eu quero Eu creio Tomo posse É minha essa benção Ele está dizendo Não tem jeito Como? Por onde? De que maneira? Ele está diante Daquele que pode fazer Daquele que pode curar Mas as feridas Já matou ele O abandono Já acabou Já destruiu ele O fato dele se sentir Um incapaz Um inútil Um inútil Já não faz ele conseguir Ter coragem Fé Ânimo Tem gente que vem para a igreja Mas a voz dele está embargada Senta Assiste o conto calado Chega de cabeça baixa Vai embora de cabeça baixa Tem gente que está na igreja Mas fala Não revela para mim Não ora para mim Tem gente que está na igreja E está tão descrente Que fica procurando Na pregação Alguma coisa para contradizer Tem gente que há muito tempo Não chora Não sente a presença Não fala em línguas estranhas Tem gente que há muito tempo Está diante de um culto Onde que Jesus tem manifestado A presença dele E ele não consegue Orar e falar E tocar no Senhor E falar Mestre Eu preciso de um milagre Hoje eu vim aqui Eu só quero te tocar Hoje eu vim aqui Eu quero profetizar E algo vai acontecer Lembra da mulher Com fluxo de sangue? Que coragem Que ousadia Ela não podia nem estar No meio da multidão E ela disse Eu preciso ir lá Eu só preciso tocar Nas vestes dele E eu sei que eu serei curada De que forma Que você tem se apresentado Na presença do Senhor? O que é que você tem falado Para ele Por esses dias? Qual tem sido A sua oração Diante da presença dele? Porque a palavra do Senhor Diz que sem fé É impossível Agradar a Deus Deus leva o profeta Ezequiel No vale Para ensinar ele Que enquanto ele Profetiza Rebadarabai Decanta Milagre Se materializa Mesmo onde há morte Mesmo onde não há esperança Por causa de uma palavra De autoridade Algo no mundo espiritual Se manifesta Por quê? Porque foi dada A autoridade a você Foi dada a presença Do Senhor a você Rebadarabai Decomba E através de você Ele vai revelar A grandeza dele Você precisa Sair do acomodismo Você precisa Sair do medo Você precisa Sair da negligência E se posicionar E vai Enequeia Como uma mulher De fé De autoridade Aleluia Não é desculpas Às vezes o Senhor Tem questionado Você quer mesmo Ser profeta Você quer mesmo Ser missionária Você quer que eu Entra e transforme O teu marido E às vezes Eu estou falando Senhor Eu até quero Mas o povo Daquela igreja É tão difícil Senhor Eu até quero fazer É meu sonho Senhor Mas Eu precisaria De ter um carro Eu precisaria Senhor Para executar isso Eu precisaria Senhor De ter alguém Para me apoiar Quando o Senhor Requer de nós Requer Aquilo que ele tem Preparado Para colocar em nossas mãos A pergunta dele Não é como Com quem De que forma Somos nós Na nossa falta de fé Que nos apresentamos Ao Senhor Desta forma Aleluia Nós somos Dependente Nós De condições financeiras De pessoas influentes Nós Olhamos Para essas coisas Terrenas Só que o Senhor Não vê nada Desta forma Não se assuste Quando você vê Um anônimo Sendo usado Por Deus Não se assuste Vai decantar Quando você vê Aquela irmãzinha Que ninguém dava Nada por ela Pegar um microfone E Deus Tomar com autoridade E poder Porque o Senhor Tem procurado Aqueles Que tem coragem De se levantar E andar De se levantar E andar De se levantar E ir De se levantar E prontificar Porque o Senhor Porque o Senhor Jesus Profetas De se levantar De se levantar E o telefone Dos pastores De mensagens Ameaça Largar tudo Deixar tudo E a gente bate No peito E fala Senhor E aí 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 quando eu olho No velho testamento E eu vejo Deus se manifestar Falar com os seus A palavra dele Para Josué Foi Tem de bom ânimo Esforça-te Seja corajoso A ordem Para Moisés É que Moisés Era para Moisés Renunciar A família dele A vida dele E fosse libertar Um povo Obstinado A gente está querendo Parar tudo Deixar tudo E a ordem do Senhor É levanta e marcha Está parando por quê? Está querendo desistir por quê? Está se fazendo De vítima por quê? Está se fazendo De coitadinho por quê? Ei Ele entregou O filho dele Para morrer na cruz Posicionamento Muda a história O posicionamento De você se colocar Na presença Se colocar na brecha Muda a história Isso é o que está faltando Para a minha vida Porque tem 30 anos Que meu casamento Está desse jeito Senhor O que está faltando Na minha vida Porque tem 20 anos Pai Que a minha casa Não muda Senhor É porque ninguém Me ajuda É porque fulano Não muda É porque ciclano É assim Ei Senhor Manda te dizer hoje Levanta e anda Levanta e anda Para de olhar Para de olhar para as pessoas Em sua volta Para de olhar para as circunstâncias Para de olhar para as suas necessidades Levanta e anda Ainda que você tem deixem, ainda que te abandonem, ainda que não acredite na promessa, ainda que não acreditem, recalabai, decanta no sonho que eu gerei no teu coração, levanta, anda, emanai, decanta, aquilo que você está dizendo que é pesado para carregar, o Senhor é fiel para aliviar, emanai, decanta, o Senhor é fiel para cuidar da tua vida, da tua casa e da tua história, você não precisa se preocupar em fazer a parte que só é Deus que faz, você não precisa entrar em crise, porque o Senhor ele olha e sabe das tuas, o Senhor ele sabe da tua condição, o Senhor ele sabe da tua força, Paulo e Silas, dentro da prisão, apanharam, machucaram, o que é que eles poderiam fazer? preso, machucado, com quem que eles podiam falar para sair dali, o que que eles podiam fazer naquela situação? A única coisa que eles conseguiam ainda fazer, era louvar, era louvar. você não vem para uma campanha, toda quinta-feira, para marcar a presença, você não vem a esse lugar e você não está passando o que você está passando na sua casa, você não está enfrentando o que você está enfrentando na tua vida, para vir aqui nesse culto, só bater ponto. aqui é lugar de misericórdia, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar que quando você abre a sua boca, o céu se move, a graça do Senhor se manifesta e alcança a tua casa, sabe por que é que ainda está de pé? é porque no meio de muitos você decidiu se levantar, carregar a sua cruz e estar neste lugar, sabe por que ainda Deus tem cumprido promessas e tem gerado promessas? é porque muitos preferiam estar parado, mas você decidiu se levantar e se posicionar, decidiu servir ao Senhor e quando você está neste lugar, é para verdadeiramente ter um encontro com Ele, é para verdadeiramente ouvir a voz do Senhor falar com você, porque não adianta estar no lugar de misericórdia e não ver Ele, não falar com Ele, não sentir Ele, não adianta estar na casa dEle e não sentir a presença dEle e não sentir o toque dEle, não adianta, lugar de misericórdia, o encontro é com Ele, lugar de misericórdia é é um quebrantado coração que alcança o coração dEle, é um coração contrito, o que te difere de muitos é uma oração sincera na presença dEle, porque muitos vivem de oração, de frases repetida, muitos vivem na dependência da revelação do profeta, muitos a fé dEle está palpada na palavra de alguém, na revelação de alguém, só que quem conhece a Ele de fato, sabe que mesmo aí onde que você está sentado no seu lugar, o que você falar com Ele, o que você levar na presença dEle, vai gerar um milagre de pessoas que nem estão aqui, vai gerar um milagre na vida de pessoas que nem estão aqui, porque o Senhor está falando, enquanto você tem se posicionado, enquanto você tem se levantado, eu tenho cuidado de você e tenho cuidado da tua casa, até aqueles elevar e decantar, que não acreditaram, até aqueles decantar, que rejeitaram, elevar e decantar, vão ver o milagre que eu estou fazendo, vão ver o milagre que eu estou gerando, aleluia, aleluia, para sempre, mas você tem que perseverar, você tem que perseverar, você tem que perseverar, você acha que no meio da sua perseverança, o diabo não vai testar a sua fé, você acha que é nesse tempo que você está de campanha em campanha, de oração e oração, o diabo não vai testar a tua fé, está orando para quê? Está indo nas campanhas para quê? Está pagando preço para quê? A nossa fé vai ser testada, e se a nossa fé não for baseada num tanque de água agitada, numa bíblia dos salmos 91 aberta, se a nossa fé não for baseada só na oração de fulano, nós não seremos abalados, nós não seremos enganados, se a nossa fé for baseada em um Cristo, que é o nosso amigo, que rasgou o rebaio a suvel e nos deu intimidade com ele, se a nossa fé for baseada, não em um culto, rebaio de calabai de canta, que talvez não é do agrado de gente carnal, mas em um culto, rebaio de canta, que eu me alegro na palavra, eu me alegro no louvor, eu me alegro na oração, não, se a nossa fé for baseada naquele que é dono do culto, nada, nada nos impede de alcançar o nosso milagre, nada nos impede de alcançar a nossa vitória, mas nós precisamos nos livrar de algo que se chama cegueira espiritual, cegueira espiritual, porque aquele homem está diante do Cristo, está diante de Jesus, mas ele não consegue perceber, ele não consegue sentir quantas pessoas estão diante do Senhor Jesus, e não consegue sentir mais, e não consegue perceber mais, quantas pessoas estão dentro da igreja, e a sua vida é uma vida de murmuração, e a sua vida é uma vida de lamento, quantas pessoas estão aqui, mas já desistiram, o que adianta? Está aqui dentro! Mas o coração está lá fora, o que adianta? Servir por obrigação, fazer por obrigação, o que está faltando nesse tempo, é pessoas que se entregam de verdade, é pessoas que se lançam de verdade, a partir do momento que aquele homem decidiu se entregar e ouvir a palavra e obedecer, ele se levantou, pegou a cama e andou, experimenta obedecer ao Senhor, experimenta obedecer ao Senhor, porque tem gente que está aqui, mas tem medo, experimenta obedecer ao Senhor, quando ele te manda pregar, quando ele te manda se posicionar, quando ele te manda arabar e decantar, pagar um preço por aquela vida, experimenta! Glória a Deus! Aquele homem, ele pega a cama dele, ele anda e vai embora, só que aquele dia era um dia de sábado, aquele dia era um tempo que não podia fazer nada pela lei daquele tempo, os fariseus estão olhando para aquele homem e estão dizendo assim, por que você está fazendo isso? Aquele homem acaba de ser curado, aí os fariseus estão olhando para ele e estão dizendo, quem mandou você pegar essa cama e andar no dia de hoje? Tem hora que a gente olha para a nossa vida e no nosso momento de alegria, de vitória, tem muita gente que vai se revelar, porque tem gente que não vai ficar feliz com a nossa alegria, tem gente que não vai ficar feliz com o nosso milagre, tem gente que vai querer questionar, como é que você conseguiu? Quem te deu isso? Quem fez isso? Mas não sabe que há 38 anos nós estávamos talvez estacionados, esperando um milagre, uma resposta, só que Deus vai exaltar o nome dele, através da sua vida, e queiram entender ou não queiram entender, a glória dele vai ser manifestada, engraçado é, que ninguém apareceu para ajudar, ninguém apareceu para ajudar aquele homem, mas para questionar, apareceu, mas para apontar, apareceu, eu já vivi momentos no culto na roça, que muitas pessoas batiam no meu peito, no meio do mato eu fazendo culto, e falaram assim para mim, quando você for construir, a gente está lá, quando você for construir, me chama, para me ajudar a construir, quando eu receber um dinheiro que eu estou esperando, eu vou ajudar na construção, aquilo alegrava o meu coração, tanta promessa, e Deus começou a abençoar, e a gente começou a construir a cozinha do projeto, foi uma construção tão linda, as pessoas que disseram que ia me ajudar, que ia estar do meu lado, começaram a questionar, começaram a falar que eu estava roubando, começaram a apontar, e que aquilo para mim foi uma surpresa, porque eu pensei, meu Deus, os meus amigos, eu pensei que iam se alegrar comigo, estão querendo entender o milagre, os meus amigos que olharam e dizeram assim, Deus vai abençoar isso aí, e quando Deus abençoou, estava procurando resposta, e quase que aquilo me mata a minha fé, você precisa entender algo na sua vida, que você precisa ser íntimo de Deus, que você precisa ser alicerçado em Deus, tem muita gente abandonando igreja, porque está olhando para o homem, tem muita gente se afastando da presença do Senhor, porque está se decepcionando, tem ministério sendo encerrado, porque está colocando expectativa, aonde não é para se colocar, porque está esperando de gente, que não tem nada para oferecer, quem te deu a promessa foi ele, quem falou o que ia fazer foi ele, as coisas de Deus é mistério, quem quer entender, entenda quem não quer elevar e decantar, vai falar com ele, não deixe que A ou B, venham querer tirar a sua fé, matar a sua fé, olha para quem te fez a promessa, olha para quem falou, se alegra, a alegria do Senhor é a nossa força, todas as vezes que Deus entra na sua casa, que Deus restaura, que Deus salva, é a alegria do Senhor que tem que te contagiar, Jesus se encontra novamente com aquele homem, e Jesus disse para ele, eis que já estas são, não peques mais, para que não te suceda, alguma coisa pior, sabe o que eu vi nesse homem, a obediência dele, a obediência, porque ele estava num lugar, que ele chegou, movido pela necessidade, e movido pela fé, só que o tempo machucou ele demais, e quando Jesus fala com ele, ele já vem querer dar desculpa para o Senhor, ele já não tem tanta fé, mas quando o Senhor disse para ele, levanta e anda, ele se levantou, ainda mesmo sem fé, ele obedeceu, eu lembro de Pedro, que quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, volta lá e lança a rede mais uma vez, Pedro está falando, Senhor, pescador que sou eu, eu já fiquei o dia inteiro aqui, não tem nada, só que pela tua palavra, eu vou, deixa eu dizer uma coisa para você igreja, enquanto ainda tiver temor do Senhor, ele vai, decanta, Satanás pode tentar, mas ele não vai conseguir te atingir, enquanto você ainda obedecer a palavra, obedecer a voz do Senhor, porque eu sei, tem gente que a fé está abalada demais, só que você crê na palavra, você consegue obedecer, rebai, essa circunstância diz tudo o contrário, mas você ainda tem temor do Senhor, para obedecer, ele vai, decanta, talvez você está falando assim, eu não sei como que vai acontecer, mas ele disse que é para mim ficar nessa igreja, até o final do ano, então eu vou ficar, alabai, decanta, talvez você está olhando e está dizendo, ah, Deus falou que vai colocar uma cadeira nova aqui para mim, não tem ninguém aqui do meu lado, não tem ninguém que me conhece, mas ele falou, eu vou ficar aqui, permanecer aqui, ele vai, decanta, ainda que a sua fé esteja abalada, obedeça a palavra do Senhor, tenha temor do Senhor, porque a nossa fé, às vezes não é capaz de alcançar, mas por causa da sua obediência, Deus vai gerar milagre, aprenda isso, obedeça, gente, pela nossa fé, tem hora que a gente não sai do lugar, mas pela obediência, Deus nos honra, pelo temor, Deus nos honra, e aqui é onde que eu li, pela mesma falta de obediência, se coloca de pé, pela mesma falta de obediência, é que nós falhamos, é que nós nos machucamos, a equipe de louvor, pode louvar o rino? Pela obediência, nós somos honrados, mas pela falta de obediência, sobrevém em nós, muitas das vezes, coisas piores, tem gente que machucado demais, ferido demais, que entende a promessa de Deus, sobre o casamento, tem gente machucado demais, ferido demais, que já não tem mais fé naquilo, já não tem fé mais no ministério, mas que pelo temor, e pela obediência, tem permanecido, permaneça, é só na presença dele, que nós somos renovados, é só pela presença dele, que nós somos motivados, a nos levantar, feche os teus olhos, Espírito Santo, eu te peço que nesta noite, venha encher, encher os corações, que nesta noite, Espírito Santo de Deus, pessoas que há muito tempo, Pai, estão machucadas, e massacradas, pessoas que há muito tempo, estão estacionadas, Senhor, nesta noite, venha ser cheia, da tua presença, que possam sentir, ter um encontro com Deus, você precisa de um encontro com Ele, você precisa saber, o que é sentir a presença dEle, você precisa entender, o que é tocar nele, porque é por causa, dessa presença, que a gente se levanta, quando a gente quer parar, é por causa, dessa presença, que a gente se levanta, quando a gente quer desistir, imagina você, estar neste lugar, e já não sentir, é a presença dEle, que nos levanta, de lugares, que a gente mesmo, já desistiu, não é pessoas, que têm desistido de nós, não é situações, que têm nos abandonado, muitas das vezes, somos nós mesmos, que já desistimos, que já paramos, mas peça para Ele Senhor, derrama a tua presença, sobre a minha vida, aleluia, aleluia, aleluia,